Hey! Talvez você já me conheça, mas para quem ainda não me conhece, eu sou a Sarah Scarcelli. E hoje eu estava pensando sobre o fim do ano, em 2016. E que a gente faz muitas promessas, a gente tem muitos sonhos, a gente coloca metas para o ano novo, mas acaba aquela frustração no final do ano, que eu não sei se você talvez esteja até sentindo nesse momento, mas que muitos talvez estejam sentindo, de não terem cumprido com nada que eles falaram, que eles queriam fazer durante o ano. E isso me fez lembrar muito de um aluno que eu tive, ele várias vezes já tentou começar inglês antes, e ele precisava muito para o emprego dele. E eu lembro que uma vez ele chegou em mim e falou assim, não, Sarah, esse ano vai ser diferente, eu preciso fazer inglês, porque eu não somente vou ter uma entrevista de inglês, mas o cargo pelo qual eu estou prestando, que eu quero pegar, é para eu entrevistar outras pessoas em inglês. Então, ele não precisava só começar um curso de inglês, ele precisava aprender inglês e aprender a se comunicar em inglês. Enfim, e ele chegou e falou assim, tá, tudo bem, só que você já falou isso antes, então eu só vou te levar a sério se você me falar por escrito que você realmente está determinado a fazer o inglês e ter essa diferença na sua vida. Aí ele pegou, eu lembro que ele, por escrito, acabou sendo um e-mail, ele me mandou um e-mail e falou assim, esse ano eu vou começar os estudos com inglês, eu vou aprender inglês e eu vou ter uma promoção para aquela vaga que eu preciso. Aí eu falei assim, não, tudo bem, já que você chegou ao ponto de escrever e falar para mim, eu vou te ajudar nisso. Eu estava junto com ele nessa, eu comecei a ensinar todas as técnicas que eu conhecia, eu inseri ele dentro de uma rotina que fosse ajudá-lo cada vez mais com o aprendizado. Ele foi aplicando tudo e aí eu lembro até hoje do sentimento que eu tive junto com ele, como se ele fosse um irmão meu. Se eu não me engano, acho que foi em agosto ou julho, eu não tenho certeza, onde ele fez essa entrevista e eu nem preciso dizer mais nada, né? É claro que ele conseguiu a vaga. Nossa, minha alegria, minha felicidade, eu fiquei toda assim. Congratulations! E acontece que eu tenho uma dica para você, eu não sei qual que é o seu sonho para esse ano de 2016, mas seja qual for o seu sonho, você precisa anotar, porque aquilo que não vale a pena ser escrito, muito provavelmente você não vai sentir a urgência e a necessidade de realizá-lo de qualquer maneira. Então escreva, faça uma lista de todos os seus sonhos, seus desejos, suas metas, seus planos, suas promessas para 2016 e depois que você fizer essa lista, faça que nem o Fábio. Comece! Eu dei uma risada aqui agora porque eu acabei falando o nome dele, estava tentando, tem pessoas que vão falar o nome dele, mas é isso. Comece, seja o que for, quer uma nova alimentação? Ah, eu quero mudar, não espere os seis dias da semana, aquela segunda-feira, tá? Ah, isso daí, ó, simplesmente comece, é comer mais saudável, comece com a fruta, com a salada, seja o que for. Qual é o seu sonho? Se ele for com relação a inglês, então eu quero compartilhar um pouco do meu sonho, porque o meu sonho, o meu objetivo para 2016 é fazer o maior número de brasileiros possíveis aprender inglês, porque, e o meu sonho, você viu, né? Ele é bem grande, ele é bem nacional. E se o seu sonho for aprender inglês de uma vez por todas, então eu tenho duas ótimas notícias. A primeira é para você se inscrever aqui no link abaixo, deixar o seu e-mail, para entrar na minha lista VIP, para assim que eu tiver uma novidade, uma nova dica, uma nova videoaula, você ser um dos primeiros a receber. E a segunda coisa que eu estou super empolgada para te falar é que eu estou com um projeto de algo bem diferente para 2016, justamente para realizar o meu sonho de fazer com que mais brasileiros aprendam o inglês de uma forma muito mais eficaz. Enfim, eu sei que eu tenho recebido vários e-mails de muita gente pedindo, mas, Sara, explica isso para mim, ou grava um vídeo assim para mim. E uma forma mais fácil de filtrar isso daí, eu imaginei que é você escrevendo aqui nos comentários exatamente o que você quer, o que você gostaria que tivesse nos vídeos a partir de 2016, para eu agregar esse novo projeto que eu estou preparando, que vai ser muito legal, muito bacana, muito diferente, vai fazer toda a diferença para 2016. Então é isso, não esqueça de curtir o vídeo se você gostou, compartilha com aquele seu amigo que você sabe que está enrolando com aquelas promessas, aqueles planos para 2016, e comente sobre o que você deseja nos próximos vídeos. Não esqueça de se inscrever no canal. Have a happy new year, feliz 2016, and I'll see you then. Bye!